A Carta de Pero Vaz de Caminha Senhor, posto que o capitão maior desta vossa frota, e assim os outros capitães, escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade. Queria bem por certo o quê, não porei aqui mais daquilo que vi e me pareceu. A partida de Belém foi segunda-feira, nove de março. Sábado, 14 do dito mês, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran Canária. E domingo, 22 também do dito mês, às 10 horas, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde. Ou melhor, da ilha de São Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto. Segunda-feira, amanhecer. Capitão, a nau de Vasco de Ataíde não me é aparente. Se perdeu, capitão. Façamos uma diligência para encontrá-lo. É, capitão. Não há meio de encontrar a nau de Vasco de Ataíde. Veja, terra à vista! Isso mesmo, capitão. Um grande monte, muito alto, redondo e de outras serras mais baixas ao sul. Maravilhoso. Darei o nome de Monte Pascual, já que estamos nas oitavas de Páscoa. E a terra? Terra de Veracruz. Lançar prumo! Permanecemos aqui esta noite de quarta-feira. E pela manhã faremos vela e seguimos em direitos à terra. Dali, avistamos homens que andavam pela praia. Eram pardos, todos nus. Nas mãos traziam arcos com suas setas. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos. E eles pousaram. Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho que levava na cabeça. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas como de papagaio. Tais peças, creio que o capitão manda a vossa alteza. E com isso, nos volvemos às naus por ser tarde demais. Já é manhã, senhoras. E por conselho dos pilotos, vamos levantar âncora. Fazer vela e ir ao longo da costa. Sigam com os navios pequenos para acharmos uma brigada e um bom pouso. E velejamos nós pela costa. Acharam os ditos navios pequenos, um Recife com o porto dentro. Estando Afonso Lopes, o nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, meteu-se logo na esquife a sondar o porto. E tomou dois daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos. Trouxe-os logo já de noite ao capitão, em cujo anal foram recebidos com muito prazer e festa. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira. Estava bem vestido, com um calar de ouro muito grande ao pescoço. Todos nós que aqui na nau com ele vamos, estávamos sentados no chão. Eles entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar com o capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a assinar com a mão para a terra e depois para o colar, como se nos dizendo que ali havia ouro. Deram-lhes ali de comer, deram-lhes um vinho, mas eles não gostaram, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes a água, não beberam. Viam deles umas contas de rosário. Acinava para a terra e de novo para as contas, e para o colar de ouro do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias, vão em terra e levem os dois homens nus. Fiquem por lá e andem com eles para saber seu viver e suas maneiras. E você, Perovaz, vá com Nicolau. Caminhamos e passamos um rio que por ali corria. Então se começaram de chegar muitos. Ali andavam entre eles três ou quatro moças, com cabelos muito pretos, compridos. E suas vergonhas tão altas, tão serradinhas e tão limpas, que dias muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Acinavam-lhes que se fosse, e assim o fizeram. Então volvemos-nos às naus. Ao domingo de Páscoa pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele léu. E ali com todos nós outros, fez dizer missa, a qual foi dita pelo padre Frei Henrique. A qual missa, segundo meu perceber, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Acabada a pregação, voltou o capitão com todos nós para os batéis, com a nossa bandeira bem alta. Embarcamos e fomos todos em direção à terra para passarmos ao longo por onde eles estavam. Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água. Saiu um homem do esquife e andava entre eles, sem implicar em nada. Com isto, se envolveu Bartolomeu ao capitão e viemos-nos às naus. Viemos a comer. Capitães de todas as naus, vos parece interessante mandar a notícia do achamento desta terra para a vossa alteza? Sim! Que assim seja, mandaremos a notícia. Agora voltem para vossos batéis em terra, pois vamos folgar. Fomos todos nos batéis em terra, armados e a bandeira conosco. Mal desembarcamos e alguns dos nossos passaram logo o rio e meteram-se entre eles. A segunda-feira, depois de comer, saímos todos em terra a tomar água. Ali vieram então muitos homens nus, mas não tantos como as outras vezes. Trouxeram de lá muitos arcos e barretes, dos quais, creio, o capitão há de mandar mostra a vossa alteza. Neste dia, os vimos mais de perto e mais à nossa vontade. Afonso Ribeiro e Diogo Dias. Deverás andar entre eles agora e passem esta noite por lá. Capitão, capitão, em cada casa se recolhiam cerca de 30 ou 40 pessoas. Nos deram de comer muito inhame e muitas sementes. Mas quando se fez de tarde, não quiseram que lá ficássemos. Fizemos uma troca. Resgatamos cascavéis, papagaios e um pano de penas de muitas cores. Muito bem, espero que essas coisas sejam vistas por vossa alteza. Trate de guardá-las, pois vou enviá-las. Pela manhã, voltem à terra em busca de lenha e para limpar nossos trajes. Estavam na praia quando chegamos e vieram logo para nós, sem se esquivar. Tanto que alguns nos ajudavam a carretar lenha e a meter nos batéis. Lutavam com os nossos e tomavam muito prazer. Enquanto cortávamos a lenha, faziam dois carpinteiros uma grande cruz de um pau que ontem para isso se cortou com a ajuda dos homens nus. Cerca da noite, nos volvemos para as naus com nossa lenha. Recordo-me claramente de quinta-feira de abril. Capitão, vamos à terra hoje? Sancho de Tovar, vejo que trouxe hóspedes. Estás com uma cara pálida. Tripulantes, coloquem as toalhas, tragam-lhe a vianda e para os hóspedes, lacão cozido, frio e arroz. Sancho, aceitas vinho? A mim sim, a eles não, pois não bebem bem. Quando saímos da nau, disse o capitão que seria bom irmos direto à cruz e que nos puséssemos todos de joelhos e abeijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. Parece-me gente de tal inocência que se o homem os entendesse, e eles a nós, seriam logo cristãos, porque eles, segundo parece, não têm e nem entendem nenhuma crença. Portanto, se os degredados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de vossa alteza, se hão de fazer cristão e crer em nossa santa fé. Vossa alteza, eles não lavram, não criam, nem comem senão desse inhame. E hoje, que é sexta-feira, primeiro de maio, pela manhã, chantamos à cruz. Ali disse à missa novamente o padre Frei Henrique. Estiveram conosco, assentados todos de joelhos, assim como nós. Repetiram todos os nossos gestos. Certifico a vossa alteza, nos fez muita devoção. Creio, Senhor, que esta terra será tamanha. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares. Águas são muitas, infinitas. E em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo. Porém, o melhor fruto, vossa alteza, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que vossa alteza, e nela deve lançar. E nesta maneira, Senhor, dou aqui a vossa alteza do que nesta vossa terra vi. E pois que o Senhor é certo que assina este cargo que leva, como em outra qualquer coisa que vosso serviço for, vossa alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço apenas, que por me fazer simular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro. O que dela receberei em muita mercê. Beijo às mãos de vossa alteza. Deste porto seguro, da vossa ilha de Veracruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500. Pedro Vaz de Calão. Pedro Vaz de Calão